Demonstrar minha técnica de meditação, cara... A gente planta uma bananeira aqui e termina o podcast. É muito pejorativo tratar o trabalho do cara como plantar uma bananeira. Esse dia eu tava escrevendo um e-mail e a primeira frase do e-mail era assim, ó. Se você acha que eu quero plantar bananeira, esse curso é pra você. É mesmo? Maravilhoso. Então vou fazer. Já tá aí, ó. Convite feito. Mas a técnica de meditação, tá? É claro, assim, a demonstração, ela é uma guiada, tá? Então, assim, de novo, aí no meu canal do YouTube, no Clean Over Club, vocês têm muitas meditações pra fazer, né? A meditação, ela é a meditação guiada. O que é a meditação guiada? Ela é uma manipulação sensorial, manipulação da tua atenção, tá? Que vai parar um pouco de assistir o filminho que passa na tela mental, e vai passar a assistir coisas que estão acontecendo agora contigo, entendeu? Então, tu vai desviar um pouco a atenção da tua mente. Porque o combustível da mente é a atenção. É a frase do Drexler, aquela que eu falei. Quer que algo morra, deixa quieto. Não olha, não estimula, né? Então, tu tira a atenção da mente e começa a vagar, né? Lentamente com a tua atenção pra algumas regiões, tá? Tem inúmeras formas de se fazer isso. E depois, tenta estabilizar a tua atenção em uma região apenas. Que é a parte mais difícil, né? E a meditação guiada tem uma vantagem, que toda vez que tu dispersa, o camarada, ou eu, no caso, te chama. Porque a meditação em silêncio, ela, logo no começo, tu tem um objeto observado, o observador, e o ato da observação. Então, tem uma coisa, eu observando esta coisa, eu e eu observando esta coisa. São três coisas. Só que, eu me fixo aqui durante alguns instantes. Naturalmente, eu vou pensar em alguma coisa. Só que, esse movimento de eu pensar em alguma coisa, pode me levar tão longe, que toca o despertador, deu dez minutos, eu nem voltei pra cá. Eu fiquei viajando só. Então, a meditação guiada, ela tem essa vantagem. De, eu me concentro, durante alguns instantes, e eu sei, né? O momento em que a pessoa já viaja, na batata. Eu chamo, e trago ela de volta. Como é que tu sabe que ela viajou? Cara, tem, assim, dependendo do nível, né? Do praticante, em torno de vinte segundos, vinte e cinco segundos. Ah, tá pelo tempo. É. Eu pensei que ela dava alguma manifestação no olho, no dedo, alguma coisa. Ah, não. Ao vivo é mais fácil ainda de ver, né? Porque, sempre, o movimento do pensamento, tem a ver com o movimento do olhar. O movimento das pálpebras também, né? Então, assim, se tu olha a pessoa, e do corpo mais ainda, né? Se a pessoa tá se mexendo ali, e pronto, ela tá, se insiste um pouco mais pra ela permanecer, pelo menos, estável com o corpo, né? Mas tu faz meditação guiada pelo Skype, pelo Zoom? Não, eu tenho mais de duzentos meditações guiadas no meu programa de yoga. Mas tá gravado? Tudo gravado. Ah, tá. Então, na gravação, tu já prevê em que momento o cara vai dispersar. Entendi. Quanto mais tempo de intervalo, de silêncio, mais avançado fica em um aspecto, né? A meditação. Eu já tentei meditar bastante. Me diz se eu tô fazendo alguma coisa errada, porque o que eu faço é eu sento na minha cadeira lá, desligo tudo, e foco na minha respiração. E eu nunca consigo manter esse hábito, assim, por muito tempo. Eu faço dois, três dias seguidos, e paro um monte, aí tento voltar. a maneira que eu acho mais legal de começar é com uma meditação guiada. Ouvindo ali, o cara me indicando a fazer. É porque a própria voz da condução já é um objeto de concentração, né? Uhum. Então, lembra daquela coisa. Tu vem num ritmo. Se tu tenta, do nada, parar só nesse movimentinho suave da respiração, talvez seja um passo muito grande. Uhum. Então, primeiro, te concentra na voz, te concentra, faz o exercício do body scan, né? Levando a tua consciência pras partes do corpo, depois vai, enfim, tem um itinerário, né? Tem vários itinerários, na verdade, que tu pode fazer. E, uma coisa que se adapta no começo é uma variação de estilos. Porque, tu pode fazer um tipo de meditação, por exemplo, consciência na respiração, ou atenção no corpo, ou lançar o teu olhar no horizonte, manter o olhar repousado. mesmo que tu não tenha o horizonte em casa, tu olha pra cima. Isso são várias formas de a gente aquietar. E pode ser que tu te identifique mais com alguma, entendeu? Então, eu sempre vario bastante pra haver essa identificação, essa possível identificação do praticante, e pra que ele também não caia naquela necessidade de entretenimento que desestimula caso não for atendida, de ser sempre a mesma coisa, entendeu? Então, eu conheço o meu eleitorado, então assim, eu coloco já bastante variações, mas no fim das contas, tu vai atingir o mesmo resultado, entendeu? Isso aqui. ok.